Eu estava num momento de descontração, nesta casa linda e maravilhosa, do Kleber, da Og e da Quelinha, né? E nós... Não, é pra mim, né? E eu entrei no banheiro, ao mexer, porque tem duas trancas de torneira, ao me defrontar com o lavatório, né? Eu simplesmente olhei, porque aqui nos Estados Unidos é normal ter duas torneiras, porque uma é quente e outra é fria. Porque tem tempo que é muito frio, tem tempo que é muito quente, então a gente mistura, a gente... E eu não sabia qual era, e eu li lá, Goldig e Hot. Aí eu abri um Hot e percebi que era quente. E vim, na hora, a atinar em meus pensamentos que Dog automaticamente seja cachorro. Porque Hot Dog... É, que melhor! Eu acho que é a hora do We Groove. Ah!